Leandro, boa noite, Cassiano, boa noite a todos os investidores, super educado, Leandro, boa noite. Cassiano, chegando agora, não sei se já perguntaram a sua opinião sobre a droga raia, drogaria raia e a Panvel. Então, a minha questão não é com a droga raia, não é com a Panvel, a minha questão é com o setor comum todo. A gente tem análise mais recente daqueles IPOs, eu comento justamente isso naqueles IPOs, não é propriamente recente, porque os IPOs foram, tem um tempo já, mas de D1000, de PagMenos, basicamente a ideia é o quê? Quando você fala do setor de varejo farmacêutico em geral, você tem uma operação que é muito facilmente replicável, por isso a margem é tão apertada e aí você fala, ah, Cassiano, mas assim, você tem diferencial entre elas, todo diferencial que elas conseguem colocar é replicado pela coleguinha muito rapidamente. Então, ah, começou aquela ideia de, não, vou colocar galera técnico em enfermagem dentro das farmácias para poder dar algum nível de atendimento com um pouco mais de auxílio ali com medicamento e por aí vai. Sim, você faz, a tua amiguinha do lado vai fazer igual e todas elas vão fazer, você tem aquele ganho inicial de ter feito primeiro e acabou. E aí vende online, uma faz, acabou, todo mundo faz. E aí não sei o quê, de iniciativa, de tirar sangue, qualquer coisa, uma faz, todas fazem, acabou. Então vira uma guerra de inflar e depurar, inflar e depurar, e uma esbarrando na outra, é como se fosse células brigando pelo mesmo espaço, pelo mesmo alimento, certo? Elas ficam expandindo com várias lojas novas, bota do lado da outra. Aqui perto de casa tem uma que é uma do lado da outra, separada por uma parede que elas construíram. Pô, pera aí, as duas com um baita no estacionamento, uma do lado da outra. Basicamente vendo quem é que aguenta mais, quem é que vai conseguir tirar o suco dali, porque assim que, elas sabem que assim que a outra sair, aquela que ganhou vai ser bem lucrativa, tá? Mas assim, do lado, não estou falando figurativamente, é do lado, a parede delas é a mesma parede, tá? E são gigantes, as duas são gigantes, estão uma do lado da outra. Então assim, gigantes assim, né? Calma lá, não é gigantes, gigantes, mas assim, são grandes o suficiente para uma incomodar a outra. E aí o que acontece? Você tem basicamente isso. E aí esse processo todo, eu não vejo como um ativo mais interessante do mercado financeiro. Outra coisa assim, a hora que eu tenho destravamento, esse tipo de ativo favorece em momentos de crise, por quê? Porque você não vai deixar de comprar remédio, ou é a última coisa que você vai deixar de comprar, quando você tem uma redução na renda, quando você tem um aumento de maior crise, você não vai propriamente deixar remédio. Remédio é a última coisa, é uma das últimas coisas que você deixa de comprar. Você deixa de comprar roupa, deixa de comprar eletroeletrônico, deixa de comprar brinquedo e por aí vai. Mas remédio é uma das últimas coisas. Então você tem uma segurança ali de um faturamento consideravelmente constante. Porém, entretanto, todavia, quando você começa, quando te dão um aumento no salário, eu aposto que você não pensou, pô, agora eu vou encher de dipirona. Não vai, porque não é a tua força consumidora quando aumenta, não vai propriamente para medicamento, sebiom, não vai encher a casa de sebiom, certo? Então assim, vai para quê? Vai para roupa, entretenimento, serviços e por aí vai. Então ao mesmo tempo que ela tem uma segurança melhor, quando ela tem uma queda de renda, quando tem uma situação mais drástica na economia, eu não tenho aquele empurrão quando as coisas vão para frente. Por quê? Porque não vai aumentar absurdamente o consumo ali baseado em melhoria da situação econômica. Para algumas pessoas que não tinham acesso a remédio, elas passam a consumir e aí sim. Mas esse é um percentual menor do que quando aumenta o consumo e todo mundo que podia comprar roupa, mas estava economizando, começa a comprar roupa. Vi de Estados Unidos, certo? Você tem ali uma galera que quando ganha uma força de consumo, o setor de serviços estoura, o setor de consumo estoura. Eles tiveram agora, dados do varejo, que sim, tem um delta ali considerável de inflacionamento. Teve uma queda no consumo, mas pagando mais pelas coisas, a ponto de mostrar como o consumo forte se mantém mesmo com o inflacionamento. Esse efeito você não vê em varejo. Então assim, é extremamente competitivo, margem muito apertada, do que não me permite... A questão ali de sobrevivência é meio que no fio nada vale o tempo todo. Qualquer margem a menos eu começo a dar EBITDA negativo, prejuízo e por aí vai. E como se não bastasse, eu não tenho como propriamente me diferenciar, porque eu inovo aqui e a outra copia. Ela inova lá e eu copio aqui. Então é muito uma questão de inflar e depurar as lojas que não valem a pena. inflar e depurar as lojas que não valem a pena. Não é um setor que me chama a atenção de uma forma positiva.